O Brasil reza por Bolsonaro e triste verdade vem à tona foto barra reprodução, Facebook o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, é um dos nomes mais queridos do Brasil, porém passa por momentos complicados. O líder do PSL está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde a guarda alta. No entanto, ela foi adiada por sérias complicações na saúde do político. Na segunda-feira, 4, por exemplo, o boletim médico de Bolsonaro teve a presença de febre. O presidente também está com líquido intestinal. O porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, é quem tem trazido alguns detalhes sobre a internação do pai de Flávio, senador eleito pelo Rio de Janeiro. Eleitores de Bolsonaro fazem correntes de orações nas redes sociais segundo o porta-voz. Apesar das complicações de Bolsonaro, ele não vai ceder a presidência para general Mourão. Sendo assim, mesmo estando em uma situação mais delicada, Jair continua a fazer os seus despachos presidenciais dentro do próprio hospital. Nas redes sociais, muita gente já reza pela recuperação do presidente, temendo que algo pior aconteça, ou então que ele demore a voltar ao posto da presidência. Ana Paula Thompson Pson Bom dia Flávio Bolsonaro. Estamos rezando para o seu pai. Se Deus quiser, daqui a pouco ele estará em casa firme e forte. Apes Regina da Vila Presidente Bolsonaro ficará mais uma semana no hospital. Rezando por sua recuperação. Febre, líquidos internos e indisposição adiam alta de Jair Bolsonaro, que pode passar por novo procedimento cirúrgico em breve. E ele ainda deu mais detalhes sobre a recuperação do político, surpreendendo com as novas revelações. O porta-voz não descartou a realização de uma nova cirurgia, mas disse que isso não está sendo considerado no momento. Também afirmou que a necessidade de um novo afastamento do cargo não é estudada, o que dependerá de orientação médica. Obviamente que quarta-feira não será mais o dia de alta do nosso presidente, declarou o porta-voz surpreendendo os jornalistas que o acompanhavam em uma coletiva. Se a partir de hoje já contarmos um prazo, esse prazo não será antes desses sete dias, completou ele ao falar do tema importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.